A loja foi arrombada na madrugada de sexta para sábado na rua Jaciretano, centro. Os criminosos provocaram desordem e em um levantamento preliminar, levaram três notebooks Acer, um celular, uma mochila preta e uns 400 reais em espécie. Fique alerta, fique atento, fique esperto, não compre esse produto, se possível avisa a gente aí, entre em contato na TV Sudeste ou com nós aqui da Master Esportes, com o pessoal aqui da loja, que nós vamos estar procurando aí, vendo, porque o prejuízo é muito grande. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para tentar chegar aos suspeitos pelo furto.